Fala galera, bom dia, beleza? Agora começar 2022 treinando sério então, treininho de terça-feira Hoje vai ser mountain bike, começou dando uma aquecida Galera, passa de manhã com pressa, tem que tomar cuidado Saí fazer um aquecimento aqui de 10 minutos, já saí numa reta, vou aquecer bem aqui para sacrificar o joelho E hoje é uma hora de treino, é o que eu posso fazer, não vou fazer treino muito intenso Vamos olhar o jeito que passa, é isso, tem que tomar cuidado, bora lá Preciso dar uma apertada nesse canote de novo O cara falou que deu um aperto para andar uns 20km, se soltar um pouquinho de novo, passar lá para dar um reaperto Juro que hoje vai ser minha última tentativa, se não vou engrossar o carro do Cataloy Porque não é normal, não precisa ficar dando reaperto Com certeza deve ter alguma coisa errada Aproveitar que está esse sol bonito aqui Desceu Aparentemente não desceu nada Essa chave torque é para 5N Teoricamente faltaria um pouco ainda para dar perdo, certo? É isso mesmo, então vou ver se ele baixou mais alguma coisa Olha, estralou Estralou duas vezes, então significa que já era o máximo disso aqui Mas estava solto Apertou ontem isso, meu, não era para estar solto de novo Andei 4km de casa até aqui Não é possível ter soltado em tão pouco tempo Se pegar uma trilha de verdade é que vai soltar Pegar um pouquinho de subida para ver se está tudo bom Fiz uma marca aqui com fita isolante no canote Para ver se dá para acompanhar se ele baixa ou não Para voltar pelo menos é uns 20km para ver se está bom se não está Ai, como é difícil voltar, viu Acho que ficou parado só um mês, imagina se ficar mais A pior coisa é o cardio, velho Fiquei esse mês inteiro só treinando na musculação Ganhei uns quilos E ainda perdi o Perdi um pouco do cardio, né? Até voltar vai ser se afogar em toda subida Olha, para quem não conhece, prefeitura de Jundiaí Aqui é onde sai a maior parte dos pedaços daqui Maior não, né? Porque agora soltaram tudo quase para os lados daqui de Jundiaí Louveira Eu nem venho mais para cá treinar porque Gasta muito pneu Fazer uns rolezinhos legais aqui Para ir para Vinhedo, para ir para Jarinu Aqui a maior parte é asfalto, tem poucos trechos de terra ainda Mas eu gosto de vir aqui às vezes para cá de manhã Porque daí dá para aquecer bem Porque é meio que só descer de plano para vir para cá Que nem deu para ver Porque isso é outra coisa que Lá atrás me zoou também Sair sem querer aquecer direito E já sair dando uma retada Outra coisa que não vira, né? Faz uns 10 minutos aí de aquecimento Lubrificar as cartilagens aí A depois sair dando uma acelerada Ou fazendo um treino aí de intervalo Que eu vou precisar começar a fazer logo mais Vejo a hora de voltar a dar um treino na serra Só que lá não tem massagem, né? Lá é só subida, né? E eu quero ter certeza que esse selinho vai descer mais Que o banco vai descer mais E que o joelho está 100% também, né? Hoje é a última sessão de fisioterapia Então, estou fazendo já bastante exercício de fortalecimento lá Acho que tem que ter uma boa melhor Não estou sentindo mais dor nenhum Coloca aquele laser lá em toda a sessão Acho que aquele negócio que ajudou bastante a Tirar a inflamação mesmo É isso, vou pegar esse mês aqui pra Pra voltar aí, ó Tentar voltar o que tava, o que tava perto Mas como a memória muscular é boa, velho Em um meizinho, eu sei que Como treinei o ano inteiro Com certeza Não vai dar muito beola Aqui você já quer sair fazendo força Você já quer sair subindo A cabeça quebra, o corpo não responde Só no lugar que não é nem subida aqui, ó É um falso plano Falso plano Galera, eu tô pensando aí, seriamente, em comprar um relógio Pra monitorar o treino Pra ter um pouco mais de informação pra treinar Deixa aí nos comentários se vocês têm algum relógio Qual que vocês gostam, qual que vocês usam Pra ver se ajuda na decisão de compra aí Na verdade O mais indicado, né Seria Comprar o O ciclo computador Mas Como eu faço três vezes por semana academia De vez em quando eu gosto de nadar Queria ter um acompanhamento mais próximo, né Se eu comprar O da bike, o ciclo Aí nos treinos eu vou ficar sem E boa parte da preparação Vai ser feita na academia também Então Esse ano eu tenho que escolher Não vai dar pra pegar os dois Então A hora que der vai ter que ser O relógio Sempre devagarzinho aqui Porque de manhã A galera vem emocionada Aquele carro Olha lá Mais subida Asfalto Aqui dá uma empenada boa E galera que não tá seguindo lá no Instagram Acompanha lá no Instagram também Que Todo mês quase tá rolando um sorteio Alguma coisa legal lá E lá Tentar esse ano colocar Mais detalhes lá do Do dia a dia Vamos ver se dá pra mostrar Um lugar bonito pra vocês Olha uma olhada Essa plantação de uva A famosa Vinícola Sacomani Olha Olha uma olhada Nesse jardim de rosas Que ele fez aqui Montando um restaurante Já tá fazendo uns eventos aqui Fica um lugar Coisa do tipo da Italiana mesmo Olha Olha Animal né meu O bom Daqui é isso meu 10 minutinhos 15 de casa Já tá num lugar bonito Já Tem 360 graus De rolê louco Na cidade Alguns você pega um deslocamento De asfalto um pouco maior Outros um pouco menor Mas resumindo É que pra mim Nada se compara Com a Serra de Japi A Serra de Japi É Pra quem gosta De treinar E sofrer Lá é o É o lugar Que tem de paisagem Bonita lá Não tem comparação E aí na sua região Qual que é o lugar Mais da hora Pra pedalar Bota nos comentários A gente vai fazer umas viagens Esse ano Pra dar uns rolês Com a galera Que tá inscrita no canal Pra conhecer Uns lugares diferentes Então se você é de uma cidade Que tem um rolê louco Manda nos comentários Aí meu Pra gente Pra ajeitar um rolê Aí Tá aqui A famosa parte Do Pinheirinho Aqui Entre Jundiaí E Louveira Fiz muito de manhã Esse treino Por acá Que é uns treininhos Mais rápido Também E às vezes Queria alguma coisa Um pouco mais Girada E na serra Querendo ou não Um pouco mais Técnico e travado Dependendo do que você Fizer lá Bem focado No posicionamento Na bike Sabe Ver se a posição Tá correta Tá pedalada Se o cor Tá rígido Ficar pedalando Com aquele Com aquela barriga Mole Não dá Muita gente Tem dor nas costas Por conta disso Ficar atento Aí a posição De De pedalada Com certeza Metade do Metade do esforço Se você não tiver Bem posicionado Ou Andando Molão Na bike Você Gasta Muito Energia Atua É um lugarzinho bonito Vamos começar a voltar Pra casa Agora Já chegou Quase tudo Que eu tinha comprado Que eu tinha comprado Lá no site Baikin Pra quem não assistiu O teu vídeo Lá do Baikin Tá faltando chegar Só o pneu dianteiro Agora É o mais importante Mas tá faltando Chegar ele Faltando chegar Chega Já chegou no Brasil Já Tá passando Pelo 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 Buraco Negro Lá da Alfândega Lá em Curitiba Aquele Lugar Que parece Um triângulo Das bermudas Tem coisa Que entra Lá E nunca Mais Sai Nunca Mais Aparece Então Assim que chegar Vou mostrar Pra vocês Colocando O líquido Quero ver Como que ficou Esse líquido Que tá no pneu Que eu fiz Uma reposição Só nele Quero ver Como ficou O aro Como ficou O pneu Que eu comprei Pra ser sincero O selante Mais barato O selante Lá da Acho que é Don't Stop Não É Air Stop Air Stop Don't Stop Outra coisa Eu peguei o Air Stop Pra ver Como que ficava E Demorei muito tempo Pra colocar o selante Fiquei pensando Lá Que selante Que é melhor Que não sei o que Lá Comprei Do mais barato Primeiro Pra ver Se funcionava Mesmo E realmente Funciona bem E A galera Fala do negócio Da harmônia Que a amônia Isso Amônia Aquilo Eu quero ver O que a amônia Fez Nesse Nesse um ano Rodando Com Tubeless Se zoou Alguma coisa Ou não Na hora Que eu desmontar O pneu Vocês vão ver Que é isso Tem muita coisa Que é novidade Eu não Não sei A primeira vez Que eu estou Fazendo Então Vou registrar Tudo Para passar Para vocês Bom galera Estava terminando O vídeo Acabou a bateria Da GoPro Mas só Para finalizar O teste Que eu saí Para fazer Se o canote Descia Mais Ou não Ele desceu Quase Meio centímetro Então Eu coloquei Uma fita isolante Preta Para marcar Ali na posição Ela deu Aquela comidinha Eu levei Lá na autorizada Da Calóia Aqui em Jundiaí Pela terceira vez Para dar Esse reaperto Só que assim Eles falaram Assim para mim Lá Anda Com a bicicleta E traz aqui Para reapertar Só que cada vez Que eu levo Para reapertar O canote Já baixou Aí mexe No meu fit Eu tive problema No joelho Por conta disso Então não dá Para eu ficar Cada Sabe Cada uma semana Eu levo a bicicleta Para reapertar Porque desce um pouco Não tem condição Então assim Com certeza Aconteceu alguma coisa Ali que não está Mais prendendo Não sei se foi folga Em algum Em algum componente Alguma coisa Mas ó Duas Essa foi Com a autorizada Da Calóia Essa é a terceira Oficina O terceiro mecânico Que tem que estar Prender Porque aí eu fiz Duas revisões Em dois lugares Diferentes Os dois lugares Passaram a graxa Específica Para carbono Meu Duas lojas Bem conceituadas Aqui de Jundiaí Também O mecânico Que é Autorizado Da Calóia Que Jundiaí A única Que é Para levar Com questão De garantia Também não conseguiu Resolver Então assim Alguma coisa estranha Aconteceu O mais estranho De tudo É que ficou Vocês viram Nos vídeos Aqui do canal Eu tive problema No começo E depois Ela ficou Praticamente Quase um ano Sem ter E agora Não para mais Meu Não para mais Então assim Complicado Mas é isso Galera Só para Deixar aqui Informação Levei lá De volta Na oficina Pedir para Pedir para Pedir para Acionar A Calóia Para ver O que eles fazem Se vai trocar Canote O que está acontecendo Quero que eles Deem uma resposta Do que está acontecendo Porque eles falam Ah beleza Troca o Canote Compre o Canote Beleza Comprou Vai resolver Se resolver É maravilha Entendeu Ou vai trocar Peça interna Teve lugar Que eu vi Que trocou A peça interna E vi um monte De gente fazendo Um monte de gambiarra Também por aí Eu não quero Fazer gambiarra Eu quero Fazer de uma Maneira certa Vocês podem ver No vídeo Com a chavinha Que eu tenho Aqui de 5N Que é a que eu uso Aqui Eu não consigo Apertar mais Do que isso Não chega nem A 7 E eu tinha Acabado De Andei 4km Fui apertar E a chavinha Deu 5N Então estava Solto de novo Então alguma coisa Está acontecendo Então é isso aí Deixa nos comentários Você sabe De alguém Que teve problema Se teve solução E é isso aí Valeu E é isso aí